E a rede de JB Mix Tesouro do Mike E como ela é a Jauve, passa de nave Ele passou de bike ela viu Agora ela se abriu porque vê vantagem Particularidades da firma adquiriu Quando explodiu Nós que perfumar a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que acormentam as perversas Nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade Humildade e transparência Nós que perfumar a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que acormentam as perversas Nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade Humildade e transparência E como ela é a Jauve, passa de nave Quem passou de bike ela viu Agora ela se abriu porque vê vantagem Particularidades que afirma adquiriu Quando explodiu Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que acomentam as perversas Nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade Humildade e transparência Nós que perfumam a cidade com o cheiro da erva cidreira Nós que acomentam as perversas Nós que quebram as barreiras Joga no peito do pai que é só máquina de alta potência Méritos por de verdade Humildade e transparência É a rede de JPM Tesouro do Mike Flak da quebrada Pega a visão Lanço no canal Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão